E eu vou ensinar como se jogar em jogos de GBA, no caso pokémons, ou Mario, sei lá, jogos de Game Boy Advance O meu último vídeo foi ensinando esse tutorial, só que foi de um emulador galera, que não dá pra salvar né, que é a versão free Agora eu atualizar isso aqui, agora que eu tô fazendo E esse é um emulador que dá pra você salvar o jogo né, que o outro não dava Bom, primeiro, vocês vêm aqui na Play Store E vocês pesquisam John Acho que assim, John John GBA John GBA Vocês pesquisam, tá Ó, daí vai ter dois aqui ó Vai ter John GBA Elite GBA Emulator Ou John GBA GBA Emulator Bom, esse John GBA GBA Emulator galera Ele é pago, é a versão pro Esse galera É a versão de graça Eu acho que a versão pro galera Ela dá pra jogar online Né Mas pelo menos esse aqui dá pra salvar galera A versão pro dá pra jogar online e essa daqui não Mas pelo menos essa daqui dá pra salvar galera Então eu recomendo que vocês baixassem esse em vez do My Boy Porque o My Boy não dá pra salvar o jogo Bom, vocês instalam Ó galera É o John GBA Elite Tá bom, é o Elite galera Não é o Pro galera É o Elite que é o de graça Vocês instalaram, pronto Daí galera Eu vou deixar um link na descrição do vídeo Do vídeo De um site Que você baixa os jogos De GBA Né É Ou vocês podem também instalarem Forshared E baixarem pelo Forshared Mas eu prefiro pelo site Né Então eu vou ensinar aqui pelo site Que vai estar o link dele na descrição do vídeo Então deixa eu Entrar aqui no site E eu Peraí Deixa eu colocar isso aqui pra cá E eu já volto Já volto Galera Já entrei aqui no site E bom galera Quando vocês Olha O nome do site galera É Emoparadise www.emoparadise.mob Não é só vocês escreverem em Emoparadise Que vocês vão achar Mas Se vocês quiserem Vai estar o link aí na descrição do vídeo O link do site desse O link do site né Bom Daí vocês vêm aqui galera Nesse search Emoparadise E vocês pesquisam GBA Se você quiser Jogos de GBA né Tem jogos de diversos Emuladores galera Como o nosso GBA Então a gente Que é de Game Boy Advance A gente precisa G B A Bom Tá Daí vai estar lá Os jogos que tiver aqui embaixo galera De System Nintendo Game Boy Advance Como esse Game Shark aí Daí galera Quer dizer que eles 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 são da Do GBA né Se tiver aí embaixo Nintendo Game Boy Advance Daí quer dizer que eles são de GBA Bom Daí você vem aqui Ver os nomes Aqui Tem vários Pokémons aí Que vocês podem estar jogando Daí você clica em um deles Tipo Clicar em qualquer um aqui Clicar nesse aqui ó Clicar em um jogo aqui Pronto Clica em um jogo Daí vai abrir uma outra página aqui ó E daí nessa outra página Vocês descem Desce 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 Tá Daí vai Eita Galera Aconteceu Tá carregando Ah não galera Foi pra cima Se querer Tá Daí vai estar Daí vocês descem Desce Até aparecer Direct Download Links Daí vai estar um nome laranja aqui E vocês clicam nesse nome laranja Depois que vocês clicarem nesse nome laranja Vai aparecer uma outra página aqui do site E vocês descem Só um pouquinho E vai aparecer lá Direct Download Quando vocês clicarem nesse nome galera Ó Vou clicar aqui pra vocês verem Vai aparecer isso aqui Daí vocês clicam no Chrome apenas uma vez Se não aparecer isso daí Já vai estar fazendo diretamente o download Mas se aparecer Vocês clicam no Chrome apenas uma vez Eu não quero baixar esse jogo Então eu não vou baixar Quando vocês clicarem apenas uma vez Galera Já vai estar baixando aí o jogo Ó Já baixei um joguinho aqui que eu quero Que é o Pokémon FireRed Daí Naquele emulador que a gente baixou Que é o Jumbo é Elite Vocês abrem ele Tá Daí é Daí vocês vão entrar Daí quando vocês entrar Entrarem Vai estar Vai estar meio que carregando aí Falando quantos Quantos jogos você tem Instalados Baixados Daí vai aparecer aqui O O seu jogo Quando cargar vai aparecer aqui O seu jogo É só você clicar nesse jogo aí E pronto galera Abriu aí Ó O som funciona direitinho Ó Ó o som Funcionando direitinho Ó os botão Aqui ó Direitinho Joguinho Funciona direitinho E eu baixei Japonesa do jogo É eu baixei Japonesa do jogo Galera Deixa eu sair aqui Pronto Saí galera Bom Galera É Eu vou Tirar o jogo Aqui Acho que eu faço Aqui Ah Vocês apertam Segura e vem aqui No último Delete Delete game Pronto Deletei ele Desinstalei É Ele é japonês Então eu não quero esse jogo Bom Daí é Daí Galera Vocês jogam aí Né Ixi Galera Eu esqueci de mostrar Como vocês salvam Né Porque tem umas pessoas Que não sabem Salvar por ele Deixa eu cortar Que eu vou baixar o jogo Aqui de novo Eu já volto Pronto galera Eita Tá Deixa eu entrar aqui Pronto Como vocês viram aí Né Eita Carregou ali Né Pra ver o jogo Tá Agora sim Eu instalei o inglês Galera E olha Nossa Tá Eu entrei aqui no jogo Vamos lá Ó Os botões funcionam Direitinho Galera Agora sim Eu instalei o inglês Funcionam direitinho Galera E pra vocês Salvarem O que vocês fazem Se É Ó Ó galera Tem isso aqui ó Tá vendo Que eu tô clicando É não sei Sabe em cima galera Olha em cima Não tem uma propaganda Assim escrita Assim Do lado do tempinho De gravação Então Embaixo Tem meio que um cartãozinho Assim Cês clicam nesse cartão Aí Daí vai aparecer aqui Em cima Save it Daí Vai ter uma telinha Assim Com uma setinha Do lado do Bagulho que a gente Clicou Cês clica E vai Entendeu galera Ó E tem todos os botões Galera Normalmente Ó Você pode acelerar Assim ó Você acelera Também ó Desacelera 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 Viu galera Então é assim galera Que Você Salva aí né Deixa eu salvar aqui E Deixe-me sair Aqui do jogo Pronto Saí aqui do jogo Não é isso galera Espero que ajudem vocês aí Que eu acho que Myboy lá Não dá pra você salvar o jogo Então eu trouxe aí Um outro emulador aí Melhor né Que esse aí Dá pra salvar o jogo Que o Myboy não dava Só o Pro Pro que dava Né Então eu espero que vocês Tenham gostado aí do vídeo Espero que eu tenha ajudado E Então Valeu Falou Falou